A MÁ NÃO VELHO MEU DEUS HA, LEGAL EU SÓ ME FODO ROLA JOCA 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 Quanto tempo falta pra acabar a live? Deixa eu ver 2 horas pessoal, manda exclamação pra tabela aí se vocês quiser aumentar o rolê INÍCIO DA MUDADA ESTÁ ENTENDIDO ESTÁ ENTENDIDO ESTÁ ENTENDIDO O Toneo lá já tá escado A MÁ NÃO A MÁ NÃO A MÁ NÃO AÇÃO ACERTEI Tem um comigo, TETA TÁ TETA, TÁ TETA JÁ AÍ GRUDEI Voltou 2 aqui, 2 aqui FLECK Eu NEM VI O SONATRA NEM VI O SONATRA O cara não tinha voltado, ele tá na TETA AINDA Tem 2 Ah, vocês jogaram o Ashka Island Tem um inimigo aqui Pegou o que eu miei O Rato tá em live? Será? Não, acho que não Ele foi jogar sozinho pra não cair de bravo Ele fechou a live Inimigo atingido O Pintudo morreu Vou até ver Muitas maravilhas A equipe bravo venceu A equipe bravo venceu Inicio da rodada Muitas balas tem isso Pô, agora ta em live dao Muitas balas tem isso Muitas balas tem isso Muitas balas tem isso Esse, esse 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 mapa eu mostro aqui Peguei peguei 1 O mais engraçado deve ser os caras xingados. Mano, o cara tá com o HS de CM. Tô louco. Mano, esse doente, velho. Tanto com o HS de CM. A gente tá dando tiro, velho. Não dá pra ver nada, velho. Esquerda! E a Alpha venceu! Podiam liberar a shot e chegar no SSL. É doido, é? É doido, é? É doido, é? Pelo menos é que ela tá no meu barrio lá. Só que ela lá tava bom pra fazer a alegria. GASADA! Tem um comigo aqui no buraco. Não, quem fez nade, velho. A outra nade, velho. Acertei o AJ, tá bem. Pra tá pelo RASP nosso já. RASP nosso! Aí, cancou. A outra nade, velho. 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 Ele falou que foi colocar uma arma de retardado pra gente. Mas foi depois que ele morreu pro Crawler. Então eu convidei que o ATC é Z. O cara de nome dele. O cara de nome dele. Na porta. O inimigo atingido. Respawn nosso, velho. A equipe Bravo venceu. Assistente. Inicio da rodada. Mas é a arma que ele mais joga Achei só quis dizer arma de doente Morreu onde? Olha o Black! O respawn deles Inimigo atingido Double kill Meu Deus a marcação do Nels Eletrica Direita da eletrica Direita da eletrica O total Tá red no último Ah não venceu nenhum tiro Ah ainda mirei na caixa Se apareceu eu errei Inicio da rodada O cara saiu do clã? Boa pergunta Ele entra no clã, sai do clã Joga sozinho Joga o que mais Não sabe o que é da vida Eu diga sem shot é a mesma coisa que o Mcdonald Sem batata Eu prefiro o Mc sem batata Eu prefiro batata sem Mc O que foi? Ô batata é muito bom Ai oi oi xiii Bomba na área Dois buracos já Assim vei É como eu tiro no pé A bomba foi implantada Ela pegou um tiro só Nossa mano ta com 30 de HP Nossa ai rosa rosa A equipe Alpha venceu Ah mirei na mede esse safado Inicio da rodada Melhor me retardado pela Jota Galil É eu vou te relogar pra colocar Melhor me retardado É Galil Falei que ele morreu pra CZ do Crowley É seu bisgotinho Boa Vem da Vem da ABS Coisa ruim Doente Pente de amor 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 Aí aqui Que bravo Espera Pente de amor Inicio da rodada Olha lá, ele falou que o Crawler é retardado demais. Ah, eu gastei. Não era pra eu ter agastado. Ai, faltou um tiro. Tiro. O Crawler é louco da cabeça. Olha ele, moleque. Olha ele. Ah, me lota. Não acerta um tiro nesse maluco. Coitado de mim, nem fiz nada. Não, eu enriquei o Nick. É que o boneco tá igualzinho. A bomba foi plantada. Trinta de HP, Nick. Podia ser eu ter que dar um mijão porque tá explodindo aqui, mano. Nossa, ele lotou. Assistei. Ele tá red, esse Nick. O Ned, ele não tem nem HP, mano. Ele passa o duto. É lá, mano. Fora. E que Alpha venceu? Ah, tinha um fora. Tinha uma portinha e outro off. Início da rodada. Está entendido. Tem que dar uns horas logo, mano. Tem foda. Tem que comer. Não. Não. Tem que pagar os rodas ou não. Tinha de subir não. Ah, mentira. O que era foi essa aqui, mano? Falta aí. Tá red. Fica ligando? Não pega mesmo. Eu não vejo aqui na esquina aqui, pô. Vejo no Hyper-Podre. Tá pulo, cara. Essa é pistolona, velho. Ah, velho, é de rabo de jogo. Olha o resultado jogando. Olha. Vai xingar o carro. Eu acertei um, ele não morreu. Olha lá, o leque só se estrange. Início da rodada. Está entendido. O homem tá no horror. A Jota não se diverge, ele só até tem que pesado. Olha lá, rasgou a Jota. Rasgou a Jota. Ele vai falar uma coisa. No... ... 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 Bebebebebebebebebebebe Morreu Eu to falando que o cara é uma barata Não, quando você falou isso ele tava no buraco A equipe bravo venceu Então vai pra onde? Ué Você falou esgotinho Não, mas elas estão com medo elas vão pro buraco A roça não botou a cara lá agora GANADA Ah você já tinha chegado Você chegou pior que eu Ainda fiz o meu Carinhão Olha o Cláudio Não, ele só fica ali Ai, ai, ai Que que é isso não Tem um aqui comigo Dentro da ar, dentro da ar É o Enel Energia Elétrica A bomba foi plantada Pô falando isso eu não avisei meu patrão que nem trabalha hoje Vou mandar mensagem pra ele dia 9,57 Nossa senhora Pô, por que que você não vai trabalhar? Porque eu to jogando CA Não, mas nada de esforço Pera aí, pera aí A equipe alpha venceu Início da rodada Acabar aqui eu aviso Fala pera que você vai sair com o oleia Tá, claro né Mesmo aqui, melhora sua mira Ele conhece o oleia Lógico, o oleia conhece por preto É Pua Ah, rotinho Ah, lá o Jota tá no carrinho Voltou pro resp deles Enel me pegou, Enel A bomba foi plantada Esgota, esgota, esgota Subiu né Oxi Uh, o Renan de Brutu Tinha tanta gente ali na elétrica Eu falei, ah, não vai vir pra ali não O cara chama de Lionel, Anel A equipe alpha venceu Lionel O Crowley tomou o DC Início da rodada Oxi Oxi Do nada Vá, o Renan de Brutu O que é o Degas? É o que é o Degas? O que é o Degas? Nossa, esse cara deve estar se mortindo Respalda eles, Zaui Embaixo de você, na direita Você vai jogar essa independente do quanto for ter live em cima É o que o pessoal quer ver, será? Conseguiu voltar ainda, cara, nunca mais Ai, mais um tiro tinha matado E aí Thiago, salve aí Mano, o que tá acontecendo, véi? Tem dois fãs Tem dois fãs na B, mano Não, ué Não, ué Não, ué Aí direita, véi Que alfa, meu seu Vira de uma vagabunda Ué? Horrível, barata do caralho É, o que ele fez? Ah não, mano Eu queria xingar ele faz tempo Porque agora eu tive o... desculpa Primeiro tiro Não, mano A gente fica atirando até... até eu morrer, né? Horrível Ele falou, meu Deus Tá aberto, boa, matou É, o Carl Da É, o bicho já ia xingado e não Não, croque não Então Veja o mig Apenas, o inimigo é por você! manhã, o inimigo é de seu arme! Apenas, te scansa o meu armeão! é boa vai o barata perdoa muito bom viu lá já tá E aí